Olá, eu sou a professora Cristiane da Faculdade de Matemática do Ciatec PUC Campinas e vim aqui deixar algumas dicas de cálculos de porcentagem para você. Suponha que desejamos calcular 10% de 1000, então basta reescrever essa informação da maneira matemática como 10 dividido por 100 vezes 1000. Repare aqui que o D transformou-se numa multiplicação pelo número 1000. Reescrevemos novamente essa última igualdade como 0,1 vezes 1000, que resulta em 100. Se agora desejássemos aplicar o aumento de 10% em 1000, como deveríamos realizar essa conta? 1000 mais os 10% de 1000 equivale a dizer 1 vezes 1000, mais o resultado desta parcela em azul, que é 0,1 vezes 1000, como acabamos de resolver no caso anterior. Colocando o fator 1000 em evidência, temos 1000 vezes 1 mais 0,1 e, portanto, 1000 vezes 1,1. Isso nos diz que, ao aplicar um aumento de 10% no número 1000, basta multiplicar 1000 por 1,1. Se desejássemos aplicar um aumento de 20% no número 1000, bastaria multiplicar 1000 por 1,2 e assim sucessivamente. Mas e se agora desejássemos aplicar um desconto de 10% em 1000? Como proceder? O raciocínio é análogo. Basta subtrair ao invés de somar. Ou seja, 1000 menos 10% de 1000 equivale a 1 vezes 1000 menos 0,1 vezes 1000. Colocando o fator 1000 em evidência, obtemos um novo fator multiplicativo igual a 0,9. E, portanto, vemos que, para aplicar um desconto de 10% no número 1000, basta multiplicar 1000 por 0,9. Se desejássemos um desconto de 20% sobre o número 1000, bastaria multiplicar 1000 por 0,8 e assim sucessivamente. Agora, vamos pensar na seguinte situação. Suponha que aumentamos 1000 em 10% e, na sequência, descontamos 10% do valor resultante. Qual é o novo valor obtido? Pense no seguinte. Um aumento de 10% em X implica em multiplicar X por 1,1. Um desconto de 10% no número Y implica em multiplicar Y por 0,9. Portanto, temos 1000 vezes 1,1 decorrente do aumento de 10% sobre 1000 e o resultado multiplicado por 0,9 decorrente do desconto de 10% sobre o valor resultante. E o valor aqui obtido é 990, o que nos mostra que, ao aumentarmos 10% sobre 1000 e, na sequência, descontarmos os mesmos 10% e não retornamos ao valor original. Eu espero ter esclarecido suas dúvidas sobre porcentagem e fica a dica. Obrigado. 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 Obrigado.